O Hais de Sentir Minha Ausência Tu Hais de Sempre Chorar Minha Partida Tu Hais de Seguir Como Outras, Outros Caminhos Tu Hais de Sentir Em Outros Braços O Calor Dos Meus Passos Tu Hais de Sentir Em Outra Boca O Sabor Do Meu Beijo Tu Hais de Pensar Em Mim A Todos Momentos Meu Nome Jamais Sairá Do Teu Pensamento Eu Quero Que Nas Horas De Amargura Tu Sintas Que Eu Estou Perto De Ti Lonte Muito Longe Além Distante Sentirás Também O Que Eu Já Senti Tu Hais de Pensar Em Mim A Todos Momentos Meu Nome Jamais Sairá Do Teu Pensamento Eu Quero Que Nas Horas De Amargura Eu Quero Que Nas Horas De Amargura Tu Sintas Que Eu Estou Perto De Ti Longe Muito Longe Além Distante Sentirás Também O Que Eu Já Senti ladım Eu No! Estou Perto De tanto Partido De Todos O que é isso?